Olá, seja bem-vindo ao canal Fornecedores no Atacado, aqui onde eu sempre trago ótimas dicas para você que quer comprar no atacado, revender e obter ótimos lucros. E antes de prosseguirmos, já vai deixando o seu like aí. Caso ainda não seja inscrito, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E hoje mais um vídeo super legal para você. Hoje eu vou te apresentar Fornecedores de Capinhas de Celular para Revender. Se você quer comprar capinhas de celular no atacado para revender, aqui nesse vídeo eu vou destacar alguns fornecedores ideais para comprar. Naturalmente, por conta da quantidade enorme de celulares no mercado, as capinhas acabam sendo um dos acessórios de celular mais vendidos. E esse acaba sendo um excelente motivo para quem deseja iniciar na revenda desse tipo de produto. Porém, eu sei que muita gente tem dificuldade na hora de conseguir bons fornecedores. Então, continue aqui comigo nesse vídeo que eu vou lhe explicar em mais detalhes como fazer para comprar capinhas de celular. Onde comprar capinhas de celular para revender? Bom, um dos melhores lugares para comprar capinhas de celular para revender é na região da 25 de março, em São Paulo. Porque há uma quantidade enorme de lojas que vendem no atacado. Além disso, vale a pena procurar também distribuidoras de acessórios para celular. Nelas você consegue capinhas com preço de atacado e consegue comprar para revender. Então, basicamente, essa é a forma mais comum de se comprar esse tipo de produto. Um ponto positivo é que já existem vários fornecedores que atendem os lojistas e revendedores no mercado. Então, mesmo que esteja montando uma loja em uma cidade pequena, consegue sim comprar capas para revender. Até porque, alguns anos atrás, muitos lojistas importavam esses produtos de outros países para revender aqui no Brasil. Fornecedores de capinhas de celular no atacado? Bom, e agora aqui eu vou destacar algumas distribuidoras de capas para celular no atacado. Porque dessa forma, facilita um pouco mais para você achar o seu fornecedor nesse ramo. Então, veja aqui comigo onde comprar capinhas de celular para revender. E vale a pena lembrar que as empresas que eu vou apresentar seguindo o vídeo não são recomendações. E sim exemplos que foram encontrados com base em uma pesquisa pela própria internet. Cabe a você analisar cada fornecedor. Pesquisar para saber se são de confiança e a qualidade dos seus produtos. Nós do canal não nos responsabilizamos por nenhuma delas. E o primeiro fornecedor da nossa lista é a Casa das Capas. Esse é um fornecedor de capinhas para celular que fica em Campinas e atua tanto no atacado quanto no varejo. Inclusive, ele possui uma seção exclusiva com produtos de atacado para atender os lojistas. Trabalha com preço único nas capinhas e faz envio para todo o Brasil. Capinhas no atacado Capinhas no atacado Essa é um distribuidor de capinhas e películas para celular atacado que fica em São Paulo, mas vende apenas pela internet. A loja está no mercado desde 2014 e trabalha com uma grande variedade de capinhas que estão sendo muito procuradas. Alphacase 65 Mais um fornecedor que fica em São Paulo, exatamente na Galeria Pagé, no Brás. Ele vende no atacado e também no varejo em sua loja física e faz atendimento também pelo WhatsApp. Porém, se você puder ir até a loja local, pode conseguir um atendimento melhor. Jack Celulares Atacadista Localizada na Rua 25 de Massa, em São Paulo, esse fornecedor também oferece uma variedade grande de produtos. Você vai encontrar principalmente as capas emborrachadas que estão tendo uma ótima procura. Vivo na 25 Essa é uma loja virtual bastante conhecida no mercado pela venda de acessórios para celular no atacado, principalmente as capinhas. Ela tem 9 anos de funcionamento e o pedido mínimo no atacado é a partir de R$ 300. Uma vantagem é que ela vende no atacado com CPF ou CNPJ. Jacob Cases Atacado Nessa distribuidora você terá acesso também a uma variedade grande de capinhas para celular, inclusive as novas tendências nesse segmento. Você pode entrar em contato e enviar a sua lista de pedidos que eles fazem um orçamento legal para você. Como revender capinhas para celular Bom, a melhor forma de revender capinhas para celular é montando uma loja desses produtos em sua cidade. Com cerca de R$ 8 mil já é possível abrir uma lojinha do tipo. Mas você pode também vender pela internet, através do Instagram, por exemplo. Inclusive, algumas pessoas começam vendendo apenas de forma online e só com o passar do tempo que optam por montar uma loja de capinhas. De qualquer forma, essas são duas das opções mais comuns para quem está querendo atuar nesse ramo. O que você precisa é analisar o que funciona melhor no seu caso e pode dar melhor resultados financeiros para você. Bom pessoal, eu espero que tenham gostado das dicas do vídeo de hoje. Agora eu vou ficando por aqui. Desejo a todos um forte abraço e até a próxima!